Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente, sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Novena a Nossa Senhora Aparecida. Oitavo dia, oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oremos, meu Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos e me socorrei. Oração ao Divino Espírito Santo. Oremos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, amém. Oração para todos os dias. Oremos, virgem puríssima concebida sem pecado e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, mãe de meu Deus, rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente, como mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vulo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois mãe de misericórdia e por este título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança e por esta razão não podereis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digna de chamar-me vossa filha, para que possa confiadamente dizer-vos mostrai que sois nossa mãe. Oitavo dia Ó sol sem mácula, Virgem Maria, eu me congratulo convosco e me alegro de que em vossa conceição vos fosse conferida por Deus uma graça maior e mais copiosa do que tiveram todos os anjos e todos os santos no auge de seus merecimentos. Dou graças e admiro a suma bondade da Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tal privilégio. Ah, Senhora, fazei que eu corresponda à graça divina e não torne a abusar dela. Mudai-me o coração e fazei que desde agora comece o meu arrependimento. Jaculatória Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sei de nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma dessaricida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graça na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém.